Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. Exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um novo marco, o melhor mês de julho da história. Preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam a semana passada em alta e se mantém firme. Vai acontecer em outubro deste ano um dos maiores eventos em agronegócio do país. É o 5º Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Cotações de óleo e farelo de soja e também do grão seguem firmes em patamares recordes em muitas regiões do Brasil. E vamos falar sobre treinamento para o setor produtivo de carne bovina. O Agora Agro já está no ar. Em alta, as exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um novo marco, o melhor mês de julho da história. E isso foi alcançado graças à forte participação da China. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS, que é responsável por disponibilizar o levantamento referente a este último período, agora, na semana passada, os embarques de carne bovina ao exterior somaram 169 mil toneladas. Isso no mês passado. Números da consultoria Agrifato mostram que este é o maior volume exportado para o mês de julho. O período apresentou um crescimento de 27% ante as 133 mil toneladas comercializadas no mesmo mês do ano anterior. No que se refere à receita, os envios da proteína totalizaram 690 milhões de dólares, que também apresentou crescimento e, neste caso, foi de 30% na mesma comparação. Segundo apurou a pesquisa diária do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, Os preços da soja no mercado físico brasileiro fecharam a semana passada com preços médios da soja nos portos para exportação, subindo 0,8% para R$ 120,00 a saca. De acordo com a equipe da TIF Consultoria, a nova safra do Brasil domina as compras chinesas. As indústrias esmagadoras de soja da China tiveram, assim, uma reviravolta acentuada na semana passada, preenchendo a maioria de suas compras semanais de carga de grãos para 2021 no Brasil e diminuindo significativamente o ritmo de compra nos Estados Unidos em meio a laços diplomáticos estremecidos. E de acordo com a consultoria ARC Mercosul, o volume brasileiro vive pleno interesse mundial na compra de seu grão, principalmente a soja. Somente agora, na última semana, nós tivemos um total de 939 mil toneladas da oleaginosa saindo do Brasil, contra 153 mil da Argentina e 445 mil nos Estados Unidos. Já no caso do milho, foram 1 milhão e 450 mil toneladas embarcadas na última semana nos portos brasileiros, registrando aí um novo recorde para 2020. Entretanto, ainda são 500 mil toneladas abaixo do volume registrado no mesmo período em 2009. Pelo menos é o que concluem os analistas da ARC Mercosul. Eu conversei com uma das coordenadoras de um dos maiores eventos de agronegócio exclusivamente para as mulheres do agro. É um evento que vai acontecer no mês de outubro, onde destaca o papel fundamental da mulher no campo de produção. Confira. Olá, tudo bem? No programa de hoje, eu vou conversar com Carolina Gama. A Carolina, ela é zootecnista e uma das coordenadoras de um dos mais importantes eventos que vai acontecer no nosso país, voltado para o agronegócio. E todos nós sabemos que o agronegócio é a locomotiva, é o motor do nosso país e é basicamente o único setor que está segurando, vamos dizer assim, as pontas da economia brasileira, produzindo cada ano mais, exportando cada ano mais e atingindo um número de países cada vez maior com os nossos produtos. E basicamente hoje o Brasil é um dos países que pode ser considerado como um país garantidor de alimentos para qualquer outro país. E o Brasil vem crescendo, o agro vem crescendo e por incrível que pareça não vai parar de crescer. E dentro desse contexto, as mulheres entraram para valer dentro do agro. E eu me sinto até uma pessoa privilegiada em poder dizer isso, porque eu já estou há 36 anos trabalhando dentro da comunicação do agronegócio e é visível, é notório a participação e a entrada da mulher dentro desse setor. E ela não vem contribuir só por causa da sua beleza e da sua inteligência, não. Ela vem contribuir porque ela é guerreira, ela luta, ela vai atrás e basicamente todas as propriedades, pequenas, médias e grandes, que eu conheço, e que são muitas, e que são comandadas por mulheres, pode ter certeza absoluta, estão indo assim muito melhor que a dos homens. Elas são mais rigorosas, mais criteriosas, e não encaram a coisa assim como um bicho papão. Pelo contrário, estão levando, como qualquer outro setor, como eu diria, numa boa. E hoje, a Carolina Gama, que é zootecnista e é uma das principais coordenadoras desse evento importante, esse evento em nível nacional, ela vai conversar com a gente para dar uma visão geral do que é esse evento. Carolina Gama, muito obrigado pela sua presença e participação no nosso programa. Muito obrigado. Olá, Toninho, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, e obrigada por poder falar um pouco mais do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, que esse ano faz cinco anos. Em especial, a gente vai ter um evento híbrido, que vamos convidar algumas palestrantes para estar com a gente na nossa estrutura do Transamérica, além das moderadoras, que vão cuidar das mesas redondas e da nossa mestrimônia. O restante, vamos falar com todos remotamente. Carolina, me diga uma coisa, como é que vai ser esse evento, dá-se uma visão geral, quais são as novidades que vão acontecer nesse evento? Vamos ter várias, várias novidades. Vamos ter a ministra com a gente no primeiro dia, vamos ter bastante palestrantes internacionais, vamos ter a Rádio Agrotalk, que é a nossa rádio oficial do Climatempo, com bastante entrevistas, vamos ter vários sorteios de joias, iPhones, bolsas, porque os nossos patrocinadores vão estar oferecendo isso para a gente. Vamos ter bastante coisas legais. Vale a pena dar uma olhada lá no site, até no site tem bastante coisinha lá para a gente começar a ver o que tem de interessante, o que tem de novidade. Eu fiquei sabendo, Carolina, que dentro do evento, vamos dizer assim, vai acontecer uma participação muito importante de mulheres que são voltadas para a pesquisa. Comenta sobre isso. E vamos ter também, de novidade, uma mesa de pesquisadoras só mulheres da Embrapa. Será no dia 27 de outubro, vai ser muito legal. Não percam. Elas têm muito poder mesmo, na mão, na palavra, na força, elas conseguem muito ter a iniciativa, né? E muitos grupos se formaram, muitos, muitos grupos. E a grande maioria se encontra, faz o esforço, faz as camisetas, bonés, os grupos, e se encontra no congresso. É muito bonito de ver. Esse ano, infelizmente, a gente não consegue ter isso, mas, se Deus quiser, o ano que vem, a gente vai estar, vamos estar todas juntas. E quem sabe a gente consegue mostrar para vocês. Elas todas vestidas iguais, com o boné igual, se unindo, trocando informações. Isso é muito, muito legal. E a gente tem até algumas alianças estratégicas com esses grupos, porque elas acabam divulgando o congresso, elas acabam trazendo mais mulheres. É um formato inovador. Elas não guardam informações para elas, pelo contrário. A mulher, ela é muito mãe, né? Então, assim, elas se ajudam. Elas pegam uma na mão das outras e se unem e se ajudam no que pode uma com a outra. É bem bonito de ver. É bem legal. Carolina, em relação à participação, já tem muita gente inscrita. Como é que está a situação hoje, agora, nesse momento desse evento importante? Já temos bastante gente confirmada. Bastante coisa legal aí, bastante mesa redonda importante, com nomes importantes. Entrem no site, mulheresdoagro.com.br. Dá uma olhada, olhe quem quem vai vir, quais são os dias. Nosso evento será dia 26, 27, 28, 29 de outubro. Diferente dos outros anos, que a gente fazia em dois dias o evento, o presencial. Esse ano a gente vai fazer em quatro dias, todos pela manhã. Porque, para não ficar tão cansativo, para a gente ficar na frente de um computador, a gente resolveu fazer em quatro dias e em menos tempo. Então, a gente colocou duas horas e meia, uma média de duas horas e meia por dia, para ficar mais gostoso de assistir, para não ficar tão cansativo. E a gente conseguir aproveitar melhor o congresso. Tá bom? Deem uma olhada lá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Temos o e-mail, temos o telefone, tudo lá no nosso site. www.mulheresdoagro.com.br. Bom, Carolina, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Pode ter certeza absoluta que nós aqui, do lado de cá, nós vamos acompanhar o seu evento via internet. E eu desejo a você, a sua coordenação, a todos desse evento, um mega evento. E eu tenho certeza absoluta que vai fazer a diferença no nosso país. Muito obrigado e as portas do Agora Agro estarão sempre abertas a vocês. Obrigado e sucesso. Tá bom? Um grande beijo para todos. Até mais. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre treinamento para o setor produtivo da carne bovina. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. E agora eu vou conversar com o Rafael Augusto Águido. O Rafael, ele é veterinário, veterinário, e ele é gerente comercial da Reagro. E ele é responsável pelos treinamentos em gado de corte em nível nacional. Rafael Augusto, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pela sua participação. Para a gente discutir um tema muito interessante, que é educação, conhecimento, principalmente dentro da pecuária de corte. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Toninho. Prazer falar com vocês, com todos os ouvintes do Agora Agro na TV Pai Eterno. Ok. Rafael, me diga uma coisa. O setor agropecuário, agora nesses últimos, vamos dizer assim, nesses últimos 10 anos, e principalmente nesses últimos 5, ele vem assim meio acelerado. Muita coisa está acontecendo, muita coisa está mudando. Muita gente falando em gestão, em planejamento, coisa que a gente não via aí há uns 5, 10 anos para trás. Era muito pouca gente ligado nisso. A coisa deu uma mudada agora, não deu? Com certeza, Toninho. O Reagro, com seus 18 anos, nós estamos atingindo a maioridade e participamos dessa evolução nitidamente. E cada ano, mais rápida, essa percepção do mercado, da necessidade de se profissionalizar. Pra nós, está muito claro que margens reduzidas, necessidade de escala, de eficiência, tanto operacional na fazenda quanto gerencial, tem feito as pessoas buscarem esse tipo de... Esse formato de conhecimento. E além disso, notoriamente, a gente vê isso no perfil das nossas turmas, o processo de sucessão, ele está acontecendo de uma forma muito evidente, e essa nova geração muito preocupada em dar prosseguimento de uma maneira sustentável, eficaz e lucrativa, né? Que ela consiga realmente ter a fazenda como uma fonte de renda. E nós estamos participando ativamente disso e vendo cada vez mais forte em todas as regiões do Brasil, de norte a sul. É, o Reagro, pra quem não conhece, é uma empresa voltada para a educação do agro, é uma empresa que tem a sua base em Belo Horizonte, e ela dá cursos aí na área de leite, na área de pecuária de corte, na área de gestão, Enfim, a Reagro já fazem aí como o Rafael falou, já são 18 anos na estrada, e já passaram muita gente, já passou muita gente aí pela Reagro, e hoje são altamente pessoas ligadas ao setor, gabaritadas, e tocando, vamos dizer assim, o setor agropecuário, principalmente na pecuária de corte e leite, tocando de uma forma profissional. Bom, nós estamos falando, Rafael, do interesse das pessoas em participar de cursos, em se reciclar. Hoje, o que o Reagro oferece para o produtor, na pecuária de corte? Quais são os cursos? Toninho, hoje, perfeito. Hoje nós temos no portfólio vários treinamentos focados para técnicos ou graduados, que atuam na pecuária de corte, então nós temos uma pós-graduação em produção e manejo de pastagens, uma pós-graduação em produção de gado de corte, e os treinamentos gerenciais, que tem como público produtores e gerentes de fazenda. Da mesma forma, nós temos alguns focados na gestão financeira, outros focados na gestão zootécnica e econômica, e outros com muito foco na gestão da nutrição, que hoje tem um grande impacto dentro do negócio de pecuária. Então, acredito que nós temos um leque de oportunidades para quem é graduado, consultores, prestadores de serviço, pessoas ligadas às empresas de insumo, e gestores ou pecuaristas que estão da porteira para dentro, tomando decisões no dia a dia da fazenda. Esses cursos que vocês estão oferecendo hoje, devido a essa condição que basicamente o mundo todo está passando, devido a essa pandemia do coronavírus, todos eles estão sendo cursos à distância? Por enquanto, sim, desde março nós não temos iniciado ou prosseguido com as turmas presenciais. Temos várias hoje sendo fechadas, com matrículas abertas no Brasil inteiro, desde Rondônia até Londrina, no Paraná. Mas a maior procura e o que está hoje girando em lançamento são as turmas online. E impressionante o quanto a percepção do digital, da facilidade tecnológica dos cursos online tem despertado interesse em várias pessoas. E graças a Deus a gente já vinha amadurecendo esse processo há sete anos e conseguimos rapidamente entregar essa solução para o mercado. Então hoje nós estamos fechando uma turma por mês do curso de gestão da pecuária de corte com 100 alunos, que é o nosso limite máximo, né? Isso nos mostra que o mercado está cada vez mais sedento pelo conhecimento gerencial e agora mais ainda nesse novo cenário pelo online, né? Bom, Rafael, então quem quiser fazer algum curso voltado para a área da pecuária de corte, de gerenciamento, enfim, dentro do setor agropecuário, basta entrar em contato com vocês, o telefone é 319-7532-7111. E entra em contato, faz a sua inscrição e eu tenho certeza absoluta que você vai acertar em cheio fazendo qualquer um desses cursos. Mesmo que você já seja um profissional, ou tenha um curso técnico, ou não tenha curso nenhum. A REAGRO tem várias opções para você. Rafael, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Eu tenho certeza absoluta que muita gente aí está precisando estudar, voltar, vamos dizer, a sentar na carteira da escola para poder aprender mais. E o mundo está exigindo hoje conhecimento. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço, Toninho, em nome do REAGRO, mais uma vez, o espaço, a oportunidade. E contem conosco, hoje nós temos diversas soluções. E o mais importante, é um conteúdo que a gente tem validado em clientes no dia a dia do Brasil inteiro. Então não é só teoria que nós estamos levando para a sala de aula, e sim algo que tem mudado a realidade de fazendas no Brasil inteiro. Obrigado, estamos à disposição, não só nos telefones, mas também nas redes sociais. Muito obrigado a você. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase. Se você pensar duas vezes antes de falar algo, você falará duas vezes melhor. Um grande abraço, muito obrigado. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. E aí E aí